Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão, torcedores do Furacão? Segunda-feira é uma ótima semana pra todos nós, que a gente tem uma semana iluminada, semana de clássico, semana de provável time principal em campo, mas a semana passada terminou com uma boa vitória do Atlético, lá em Pato Branco, vitória contra o Azuris, se o Atlético não ganhava fora de casa no Campeonato Paranaense fazia tempo, não conseguia uma constância longe da arena, jogo bem seguro, jogo que o Atlético mostrou que tá ali pra voltar o rumo dos títulos, né? Teve o desvio do caminho da temporada passada, mas tem tudo pra voltar ao rumo dos títulos, tô aqui com os meus amigos Luiz Breda e Vicenzo pra gente trazer aqui um pouquinho do que foi o jogo, né? E também o top 5. Começando, falar de uma maneira mais ampla, de coletivo. Vicenzo, o que você achou da partida? O que mais te agradou nesse âmbito coletivo? Você acha que a defesa funcionou bem? O trio de ataque, todos participaram de gols, né? Então foi animador. Foi, cara, foi muito animador no partida do Atlético e principalmente na primeira etapa, né? Você tem o Julimar muito bem na partida, o Julimar participando do primeiro gol com uma bolaça do João Pedro. O Julimar jogando aberto pela esquerda, né? Fez o Campeonato Paranaense quase que inteiro jogando na rala direita e recebeu a chance de jogar na esquerda agora. E foi muito bem, cara. Gostei muito da partida do Julimar. O lado esquerdo no começo do jogo, principalmente com o Vinícius Cauê, com o Julimar ali, com o Pierre também e o João Pedro voltando pra ajudar que também caiu pela direita em algumas oportunidades. Então um jogo muito bom do Atlético. Claro que no segundo tempo teve uma caída, uma queda de produção, mas mostrou também que a defesa é uma parte bem sólida da equipe e foi muito bom o resultado do jogo do Atlético Nessa quarta-feira. Vamos pensar aqui. São quantos jogos sem tomar gol, cara? Na estreia não tomou? Contra o Maringá não tomou? Contra o São Joséis não tomou? Hoje não tomou? Contra o Rio Grande do Sul? omou contra o Landrena. É. Não, tem mais. Tem mais correr. É o Landrena e o Niel. Verdade. O Landrena e o Niel. Cinco jogos sem tomar gol. É, é um número interessante, né? A gente pegar esse desempenho da defesa. E aí, Bredinha? Defesa que está pronta para subir? Cara, está pronta para subir. Se a gente for analisar do trio principal, o goleiro dos dois zagueiros, o Lompatrick é um cara que já tem passagens por Paranaense desde o Paranaense de 2020, quando ele fez a dupla de zaga com o Pedrão. Depois a gente tem o Anderson, que é um cara com votagem, seleção brasileira de base, é um cara que passou por empréstimos e conseguiu sempre que foi utilizado pelo Atlético dar uma resposta. E o Fasson, que no primeiro momento do ano passado chegou para o time principal, acaba indo bem quando foi utilizado, aí acaba falhando, mas ainda é muito novo e tem dia a se aprimorar. Eu concordo com tudo que vocês falaram, acho que a defesa vinha de um jogo muito sólido, no primeiro tempo foi o principal momento da equipe, com a gente conseguindo ser mais incisivo, as melhores chances de gol foram no primeiro tempo, e daí no segundo o time acabou baixando o ritmo, mas não é demérito de ninguém, eu acho que no geral todo mundo foi bem, e é isso, cara, eu acho que para o Clássico a gente está bem servido, qualquer um desses 11 que jogaram hoje, não me sinto inseguro de usar nenhum no Clássico. Descorrer um pouquinho aqui, agora eu falo um pouquinho sobre o jogo, e pedir para quem está vendo, deixa o like, deixa um comentário, ajuda a nós, se inscreve no canal, é muito importante essa moral, pelo lado de vocês. mas queria destacar alguns pontos, assim, por setor, defensivamente, uma das melhores partidas que eu vi do Vinícius Cauê, achei que se entendeu muito bem com o Julimar, como o Vitianzo falou, era um lateral que me trazia muitas dúvidas, e acho que tem alguma coisa ali, acho que o amadurecimento vai consolidar cada vez mais, natural, uma instabilidade de um lateral novo, capacidade de construção dos dois zagueiros, é muito alto, é muito alto, seja do Luan, seja do Fasson, em alguns momentos o Fasson atuou em bloco alto, o Viale, que é reserva, chegou a atuar de lateral direito, quando a gente viu, o Viale estava no ataque, ninguém entendeu nada, sabe, então é unanimidade, assim, a gente vê que os zagueiros do Atlético têm essa capacidade de começar o jogo bem, como eu costumo falar, quem começa o jogo bem, quando começa o jogo bem, a tendência é a jogada terminar bem, o Fasson com o lançamento sem bola longa, tentando ponta inversa, assim, acho que funcionou bem legal essa parte de construção da zaga, achei os volantes, sem a bola, fazendo o jogo melhor do que com a bola, achei que Pablo Siles e Pierre são muito, camisas 5, acho que faltou um pouquinho do camisa 8, o Juninho ali, para aparecer um pouquinho mais à frente, trabalhar num setor mais ofensivo, mas Pierre e o Siles recuperaram bem a bola, ajudaram na pressão, soltaram pressão quando necessário, e acho que foram bem, assim, o João Pedro Moura, como o Vitianso falou, de muita movimentação, gerando vantagens, sendo um meio criativo mesmo, e atuando numa zona que eu acho que ele se sente muito confortável ali, que é atrás do centroavante, e o ataque, acho que, talvez tenha sido a melhor partida do ataque do Atlético nesse campeonato, levando em consideração que todos contribuíram para a construção do resultado, seja com assistência, seja com o Julimar mais à frente, mostrando que sua força física, que sua capacidade de arranque, até mesmo sua habilidade vai ajudar, jogadaça do Daniel no gol do Rômulo, e o Rômulo ajudando como um tudo. Agora vamos começar o nosso Top 5? Acho que a gente já passou por tudo, e destacar também, e desejar sorte para o professor Wesley Carvalho, que fez sua estreia, acho muito difícil a gente falar que teve dedo treinador, mas só pela mudança tática ali, acho que querendo ou não a torcida do Atlético já fica feliz, mas acho que a gente vai ver um trabalho ainda muito mais influente por parte do Wesley. Vou jogar no Bredinha primeiro, Bredinha, seu número 5 do ranking. O quinto colocado para mim é o Daniel Cruz, fazendo esse primeiro bom jogo dele no Paranaense, conseguindo se firmar, ele dá uma baita assistência numa jogadaça, ele que desarma, ele que consegue pegar a bola, corre, chapela, e daí dá uma assistência no pé do Rômulo, eu acho que fez um jogo sólido no geral, ele em muitos momentos acabou não tocando na bola quando estava no lado direito, por causa que o jogo fluiu um pouco por lá, mas assim que ele trocou, inverteu com o Julimar, ele tocou mais na bola, ele sempre foi bem, foi muito sólido defensivamente, ajudou com a... ajudou defensivamente com o Dani Bolt, e eu acho que ele merece quem tem a indicação, principalmente por causa da assistência que conseguiu segurar a vitória. Vitianos, vai lá, o que foi o teu quinto? Meu quinto foi o Vinícius Cauê, cara, principalmente ali nos três primeiros, nos 30 primeiros minutos da partida, o Vinícius Cauê é muito participativo, fazendo a dobradinha com o Julimar também, que foi um ponto muito alto do ataque do Atlético no primeiro tempo, né, o Vinícius Cauê teve qualidade para sair jogando, qualidade para construir jogo, e o lado esquerdo do Atlético funcionou muito bem, quando o ataque do Atlético funciona muito bem, e aí, pô, você tem o seguro defensivamente também, isso é algo a salientar, né, o Vinícius Cauê foi seguro nesse jogo, teve capacidade de construir e capacidade de participar das jogadas junto com o Julimar para o lado esquerdo, e foi a melhor partida do Vinícius Cauê que houve com a camisa do Atlético. Boa, boa, eu vou do Vinícius também, e acho que a explicação você já trouxe aqui para a gente, já vou empurrar para vocês o seu quarto. Meu quarto colocado é o Daniel Cruz, cara. Daniel Cruz foi bem no jogo, foi muito participativo, fez uma jogadaça no gol do Romulo, né, cara, uma jogada muito técnica, de muita qualidade. Ele tem capacidade de cobrar falta também, o que é legal, ele assusta as defesas adversárias nas cobranças de falta, e é um cara que vem evoluindo no caminho do Atlético, né, a primeira oportunidade dele ter sido titular da equipe, e foi uma resposta que ele dá, né, porque, por mais que ele tenha feito um golaço contra o Londrina que salva o Atlético de sair derrotado lá, ele não tinha feito boas atuações, nenhuma atuação dele tinha parado e feito o trechador encher os olhos para assistir, e esse jogo foi próximo disso, o Daniel Cruz cresceu bastante com a camisa do Atlético nesse jogo contra o... Azores. Azores, exatamente. Cara, eu... Eu acho que o Daniel Cruz, a boa atuação do Daniel Cruz, e provavelmente, acho que todos ainda vão falar do Julimar, ela abre uma brecha para se pensar em relação a mercado, né, porque o que é o mercado da bola? O mercado da bola é contratar por contratar, o mercado da bola é para contratar necessidades, sabe, e olhando para a capacidade, a qualidade desses jogadores de lado de campo que eu vejo hoje no Atlético, eu fico pensando se a gente realmente tinha essa demanda de jogador de lado de campo, sabe, não necessariamente todos os nossos jogadores precisam ser experientes e consolidados, por exemplo, essa lacuna da ponta esquerda foi aberta por um Vitinho que é o jogador da base, então acho que é interessante a gente pensar isso, meu quarto lugar também é o Daniel Cruz, pelos motivos que o Vitinho falou, pela assistência no gol, por ser um cara incisivo, mas eu gosto muito dessa inconsequência do Daniel Cruz, é um jogador que vai para cima, erra e não tem medo de ir para cima de novo e de novo e de novo até acertar e vai tentar um drible, vai tentar uma caneta, eu acho que traz um frescor para o jogo muito interessante você ter jogadores que buscam esse um contra um a todo momento, busca esse confronto contra o lateral, contra o zagueiro, enfim, quem estiver marcando ele no gol, cara, engole a zaga do Azulis, boa atuação do Daniel, um jogador que eu tenho uma expectativa muito grande, assim, enfim, Bredinha, seu number four. Cara, o meu quarto colocado vai ser um zagueiro, é o Fasson, eu achei que boa parte do jogo defensivo do Atlético passou por ele, foi um cara que foi muito seguro nas fases de defensiva e criação do jogo, muitas vezes ele estava subindo com a bola para conseguir criar, ele acertou vários lançamentos, a gente direto na live ressaltou que tinha muitas bolas chegando para os pontos indo direto dele, ele vem sendo um dos principais destaques do Paranaense e eu acho que é certíssimo isso. Nesse jogo tem, nesse jogo a gente dessaltou um pouco antes disso a segurança da defesa, eu acho que o Fasson foi o principal jogador defensivo do Atlético, durante o segundo tempo ele também mostrou alto nível, mesmo quando o Atlético acabou dando uma folgada, eu acho que merece muita indicação. Boa, 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 boa. Quer já passar seu ponto de número 3? Beleza. Queria destacar o Romulo, o nosso querido Gômulo, que marcou contra o Paraná e desde então não conseguiu mais desencantar, ele marcou nesse jogo, conseguiu segurar o 2x0, que já conseguiu dar uma boa segurada no jogo, eu acho que em alguns momentos quando o Azores começou a pressionar a gente, tiveram aquelas duas bolas aéreas no reto final do jogo, a gente já estava tranquilo por causa desse segundo gol, além disso ele fez em muitos momentos, conseguiu fazer um pivô, conseguiu fazer uma parede para conseguir dar, para conseguir dar passe para os dois pontos, para Julio Mário e Daniel Cruz, eu acho, e o que o Melo já tinha feito contra o União, eu acho que foram dois jogos que a gente teve bastante destaque, por causa que ele não foi esse centroavante mais paradão de só tentar empurrar a bola para o gol, ele sempre estava tentando buscar os passes, conseguir se manter fazendo uma triangulação e nesse jogo ele fez isso com excelência, acho que para mim é o terceiro colocado. Boa, boa, boa. E Vite Anzo, fala o teu terceiro aí. Cara, o meu terceiro também vai para o Romulo, que para mim é um jogador que sempre se destaca não só pela capacidade de finalização, mas pela capacidade de movimentação, né? É um cara bem inteligente e aí fazendo pivô, jogando ofensivamente e defensivamente também, é um cara que consegue pressionar muito bem, fazer uma marcação-pressão muito inteligente na zaga dos adversários. E o gol da confiança, né? O Romulo marcou contra o Pará, contra o Pará, e por alguma chance aí foi bem criticado pela terceira do Atlético, mas ele faz o gol hoje e não perde a única chance que teve de frente com o goleiro e ganha confiança, cara. Ganha confiança para as próximas partidas dos aspirantes, que ele é muito importante, cara. Ele é uma das referências técnicas que tem nesse time dos aspirantes, querendo ou não. Ele é muito importante para a equipe dos 23 do Atlético. Meu terceiro lugar, cara, vai para o Julimar. Acho que o Julimar atuou bem, acho que o Julimar foi um jogador que a gente espera de um ponta, né? Um cara que também vai para o confronto, também busca profundidade, entra na área, busca o gol, finaliza, ajuda seus companheiros, retorna para recompor. Acho que o Julimar fez uma partida de gabarito de extremo, assim, tanto com a bola quanto sem a bola. Mostrou muita capacidade física, explosão física. A gente comentou na live, como esse ataque tinha essa qualidade física. Eu acho que o Julimar é um expoente muito significativo disso. Eu tinha minhas dúvidas em relação ao rendimento do Julimar mais à frente, não só como ala, mas acho que ele calou a boquinha do Thiago. Acho que foi um grande jogo. E o Julimar vai se consolidando como um dos melhores jogadores do Atlético no Campeonato Paranaense. Atuações seguras, atuações em diversas posições, em diversas funções. e dou esse terceiro lugar para o Julimar. Eu vou... Já vou puxar o meu segundo lugar. Vou puxar o João Pedro Moura, cara. Eu poderia dar para o Julimar, mas o que pesou para eu dar para o João Pedro Moura? A zona que ele atua. A zona que o João Pedro Moura atua é uma zona de muito confronto, é uma zona muito congestionada e o João Pedro Moura encontrou espaço para atuar ali, mas também se saiu muito bem. Não é só espaço, é dinâmica, é movimentação, é você criar vantagem, é estar no lado direito, está no lado esquerdo. Então, acho que é uma zona muito difícil, precisa ser valorizado quem consegue uma atuação de destaque por ali. Eu acho que o Joãozinho, ele foi muito bem, deu aquela assistência velhíssima. E como o Vitianzo falou lá na live, acho que ele tende a crescer sendo esse cara atrás do centroavante, sabe? Em alguns momentos pode cair pelo lado direito, pode cair pelo lado direito, mas acho que é aquilo, né? É a posição onde o jogador se sente confortável e viu o João Pedro Moura muito confortável, atuando de maneira muito segura. Gostei bastante da atuação dele. Olha, Vitianzo. Número 2. Pô, cara, meu segundo colocado vai para o Gilmar. E eu achei ele realmente e até surpreendeu a gente na live, né? Ele começar jogando aberto pelo lado esquerdo. Sim. O Gilmar teve os seus melhores momentos nesse Paranês foram abertos no lado direito, né? Como o Ala. E eu gosto dele jogando vindo de trás, né? Eu acho que ele tem bastante construção e não só o Flander, principalmente. Mas hoje, jogando como o Ala esquerda, como o Ponto esquerdo, ele foi muito bem, cara. Fazendo combinações com o Niscauê, usando muito bem o João Pedro jogando pelo meio. Ele foi muito bem e mostrou a sua principal característica, né, cara? Explosão e finalização. O lindo gol que ele faz com a posição do João Pedro, né? Ele ajeita o corpo muito bem e bate na saída do goleiro. Mas no segundo tempo tem uma bola também que ele sai num contra-ataque e ele corre muito, cara. O Gelimar tem muita explosão física. É uma coisa muito boa pra você ter num atacante. Ele acaba adiantando demais e ficando em cima do goleiro. Mas, cara, aprimorando um pouco mais a conversão de chances. E aí, pô, esse time de esperantes todo tem esse certo como um problema, né? O Gelimar, o Rômulo, até o Jonas, o Tanque do Banco, o Jader, o JP. São caras que, aprimorando um pouco a qualidade da finalização pra matar o jogo, tá ligado? Então, tipo, é uma parada bem importante pro time do Atlético e o Gelimar, pra mim, hoje foi sensacional, cara. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Atlético também nessa partida. Hoje o Atlético tem 13 pontos e é o quarto colocado do campeonato do Paranaense. Detalhe, é o único invicto. Tá um ponto do líder operário. Agora, imagina só, se a gente tivesse convertido as chances contra Maringá, contra São Joséense, contra União Beltrão, sabe? O Atlético poderia, o time sub-23 poderia ser líder isolado do campeonato do Paranaense. Isolado. É um ponto bem importante pro que o Vitianzo trouxe. Luiz Breda, teu number two. Cara, eu vou querer destacar o jogo, acho que o Thiago já falou sobre o jogo do João Pedro Moura. Ah, tá. Destacar o jogo do João Pedro Moura, eu acho que ele foi muito sólido em todos os momentos e a gente ressaltou antes da live que era um jogador que tinha muitos problemas físicos. Era um cara muito pequeno, era um cara com deficiências físicas. Eu acho que o fato do tiro de ataque, Romulo, Julimar e Daniel Cruz, que os três mereceram indicações nesse jogo, estavam à frente em um trio muito físico, conseguiu dar uma segurada nele e foi sempre o João Pedro Moura que permitiu muitas alternâncias táticas. Em alguns momentos você tinha o Daniel Cruz indo pra esquerda, o João Pedro Moura pra direita e daí deixando uma dupla de ataque de Julimar e Romulo. Em outros momentos o próprio João Pedro Moura voltava pra tentar ajudar na seda de bola, quando o Sirius e o Pierre estavam com dificuldade de fazer isso. Ele dá uma bolaça pro Julimar marcar o primeiro gol e conseguiu se reafirmar nesse lugar, na posição que ele se principal se destaca, que é atrás do centroavante, o primeiro jogo dele assim, ele acabou jogando com outra formação, com dois mil ofensivos junto com o Jader, caindo mais pela direita e não conseguiu ir tão bem. Eu acho que nesse jogo ele conseguiu fazer um ótimo jogo e o segundo colocado tá ótimo. Agora dá o seu primeiro, dá o seu troféu. O troféu vai pro cara que fez o gol da vitória, o Julimar. Vocês já falaram dele, é um cara com muita explosão, é um cara que foi decisivo nesse jogo, vem sendo decisivo no Paranaense, agora é uma função completamente diferente e mostra que pode jogar em várias posições. Ele mostrou hoje o serviço como ponta esquerda, como ponta direita e como centroavante. Eu acho que é um jogador que eu não esperava isso, eu realmente não esperava um jogador como o Julimar, que eu não via tanta coisa se destacando tanto no Paranaense. Foi um cara que, se eu não me engano, recebeu propostas antes do Paranense começar. Merece muito prêmio de melhor em campo meu, não que seja grande coisa, mas ainda assim eu acho que ele fez um ótimo jogo e o gol da vitória que foi o decisivo. O Atlético vinha bem no jogo e ele conseguiu ser o primeiro cara a empurrar a bola pra dentro. Vai ser um fofo, Luiz Brede. Vitianzo, seu 0-1. João Pedro Moura, que vinha jogando aberto na ponta direita, era um cara que não estava deslocado, mas também não estava na sua melhor faixa de campo, na sua melhor função técnica. E aí, uma das minhas maiores expectativas pro jogo de hoje foi ver o João Pedro jogando centralizado como um camisa 10. E foi o que aconteceu, o João Pedro com muita qualidade, auxiliando na saída de bola, que não teve os volantes bem no jogo. Pierre e Pablo Cíli foram um pouco abaixo hoje na partida e o João acabou compensando a falta de saída de bola dos volantes jogando um futebol muito bom como 10. Dá um bola, um bolão pro Jolimar, é um absurdo a bola que ele mete pro Jolimar fazer o primeiro gol. Enfim, o João Pedro muito bem, cara, muito bem no drible curto, nas jogadas de pouco espaço, tá ligado? Então, é um cara muito importante que pode sim lutar por espaço no time principal do Atlético, até por ele ter essa polivalência de jogar centralizado e aberto na meia-direita. Então, enfim, é um cara muito importante pro time do Atlético e hoje, no primeiro jogo que ele teve a função que eu gostaria que ele fizesse sempre, ele foi muito bem pra mim, o melhor em campo na partida de hoje. Boa, 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 faltou o meu, né? Faltou o meu melhor em campo e, cara, quero dar pro Rômulo, velho. Acho que o Rômulo fez um jogo gabarito, assim, ajudando nos apoios. O que é ajudar nos apoios? É sair da área, trabalhar bem as jogadas, ajudou na hora de balançar a redezinha ali, tava no lugar certo na hora certa depois da jogada do Daniel Cruz. Acho que até o Daniel faria o gol ali, mas o Rômulo também, instinto de centroavante, foi lá meter a bolinha pra dentro, recuperou a bola do primeiro gol, Rômulo participativo, Rômulo querendo o jogo, Rômulo deixando os cornetas putos, porque vai ser difícil criticar o garoto depois das últimas atuações. A gente é indo bem contra a União, de orientando tudo e fez aquilo, agora o Rômulo novamente faz uma grande partida. É isso, rapaziada, top 5 de hoje com os nossos queridos Luiz Breda e Vicenzo. Cara, eu vou só falar o seguinte, Vicenzo, sei que você tá nessa luta aí, divulga suas redes sociais, cara, pra galera seguir também, Twitter, tudo mais, o que você quiser, fique à vontade. Pô, rapaziada, então, eu sou bem ativou no Twitter, é Vicenzo, como tá escrito na tela aí, underline Dalicane, D-A-L-I-C-A-N-I, e eu tô sempre cobrindo o Atlético, divulgo as matérias que eu escrevo pro portal lá também, sou bem um carrapato no time mesmo, tudo que acontece tá lá no Twitter. É muito bom, eu tenho threads também, né, analisando, hoje eu sou tema sobre o Danny Bolt, que é bem legal, eu confio lá, é muito bom, eu sou tema do Marlos esse tempo também, tô preparando conteúdo novo também sobre o Marlos, então, fiquem ligados, me sigam lá, é bem legal mesmo, prometo que não decepciono vocês, obrigado. Boa Vicenzo, tamo junto, o Bredinha tá aqui como sempre no canal Três Pontos, e se Deus quiser a gente volta hoje à noite, não sei se eles vão querer voltar, mas se tudo é certo, tem live hoje à noite, valeu? Tamo junto, é nóis!